Hoje é dia de visitar a obra e eu vou levar vocês comigo, mas antes eu vou almoçar e eu vou levar vocês comigo, meu look de obra de hoje Oi gente, como vocês estão? Vou começar mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou compartilhar com vocês visita em obra que eu sei que vocês amam demais Hoje eu vou gravar um vlog pra vocês, já fui na academia de manhã, já saí de manhã, já fui almoçar e agora eu tô indo na visita de obra, acompanhamento de obra Vou compartilhar com vocês o espaço do Gilcar, o pessoal já fez a pintura e hoje eu preciso ir lá, que eu não fui essa semana ainda pra ver como que tá o andamento das coisas E vou também lá no espaço da Bless que eu compartilhei aqui com vocês, o rapaz também tá finalizando, o expositor de esmalte e eu vou gravar pra vocês, gente Hoje, mais tarde eu tenho prova na faculdade, minha última prova da faculdade literalmente, tô muito ansiosa, eu comentei com vocês que são minhas duas últimas provas E é isso galera, espero que dê certo, hoje eu tô na correria, na parte da tarde eu ainda quero dar uma lida na matéria mesmo da faculdade Pras provas, né, hoje eu tenho prova 7 e 8 horas, então eu ainda quero dar uma lida antes de ir pra prova E é isso, eu vou compartilhando com vocês, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá o like, se inscreva aqui no canal e vamos para mais um vídeo galera Mas é isso, já dá o like, se inscreva no canal e vamos, vou compartilhar com vocês como que tá a obra lá do Gilcar Pintamos o teto de preto, já ligamos a iluminação, já pintou de cimento queimado a parede, então assim, eu acho que tá bem adiantado A gente teve algumas alterações no projeto, no projeto eu tinha, na consultoria tinha uma listra vermelha, a gente não vai colocar Porque, como é um estúdio de foto, se colocar um carro amarelo, pode ser aquela listra com a identidade visual da logo dele, né Sobressaia muito, e o espaço dele, o estúdio que ele vai montar, não é só pra ele, ele vai sublocar esse estúdio Pra quem tiver concessionária, quem vender carro, se quiser usar o estúdio dele, vai poder usar o estúdio que a gente tá montando Então assim, não é o espaço só da loja dele, sabe E aí a gente conversando, decidimos alinhar e tirar aquela listra que tava no projeto vermelho Vai ficar só cimento queimado mesmo com a logo dele atrás, sabe E tá muito bonito, gente, eu vou compartilhar com vocês hoje lá E lá na Blaise eu tô muito ansiosa pra ver como que tá o expositor Esse expositor a gente fez de drywall O rapaz fez pra gente ir de drywall, então ela falou que já tá finalizando Então hoje eu vou lá acompanhar pra ver como que tá Acabei de chegar aqui, vou compartilhar com vocês como que tá aqui o andamento da obra, né Aqui já pintaram de preto toda essa parede E eles já colocaram os cliques da iluminação Tá vendo? Já pintaram o teto Aqui é a parte do cimento queimado, olha só como tá Bom dia! Bom dia! O negócio tá ficando muito rico, né Tá ficando top, né Olha isso, gente A gente tá aqui pintando ainda O teto a gente vai dar mais uma de mão E é isso aqui A gente já passou um produto aqui pra igualar, né E a gente vai pintar toda essa parte do chão também Olha Olha como tá ficando Tá vendo? Aqui é a ligação que colocamos do LED E da iluminação também, ó Quando terminar eu vou voltar aqui com todas as lâmpadas Pra vocês verem se é aqui ligada E no fundo a gente vai colocar uma logo, sabe? Como vocês estão... Compartilhei com vocês lá a obra do Jucá, né Agora eu estou indo lá na Blaise Pra ver como que tá o andamento do espaço dela Está praticamente quase pronto A parte lá dos expositores de esmalte que fizemos em Trail Wall Que eu compartilhei com vocês aqui num vídeo De visita à obra E aí hoje eu tô indo lá pra ver, né A montagem, o rapaz Eu acho que o rapaz do Trail Wall vai terminar hoje A parte lá do Trail Wall, sabe? E aí se ele conseguir terminar hoje Na próxima semana ou ainda Essa semana ele já consegue colocar Já consegue fazer a pintura Colocar o pendente Que a gente vai colocar um pendente lá E já consegue botar também aí Os prateleiros e colocar os esmaltes Aí quando a gente chegar nessa fase de acabamento De colocar os esmaltes É que a gente vê Assim, pronto, literalmente Igual o 3D, sabe? Eu tô muito ansiosa Muito ansiosa pra ver esse expositor dela, sabe? Vai ficar bem diferente Vai ficar bem bonito E vou compartilhar com vocês toda essa montagem, galera E é isso Hoje à noite eu tenho prova na faculdade Quero estudar hoje de tarde Eu consegui adiantar bastante serviço Pra conseguir hoje ficar um pouco mais livre Pra conseguir estudar De manhã eu fui pra academia Adiantei serviço também de manhã Antes de vir no Jucai, nela Pra hoje estudar pra essa matéria São duas provas que eu tenho que fazer hoje Que eu falei pra vocês no último vídeo, né? Arquitetura e economia Arquitetura, gente Sério, eu acho que eu não passei, sei lá Por 0,5 de ponto Na matéria E economia não Economia eu fui bem ruizinha na prova de economia, sabe? E aí eu preciso refazer essas provas, né? Ai, tô tão ansiosa Que eu nem consegui dormir direito Hoje eu acordei super cedo Eu falei pra vocês, né? Sério, hoje eu acho que eu cheguei na academia Quase que a academia tá fechada Tô ansiosa que eu tava Que eu estou pra essa prova de hoje à noite Porque é minhas provas finais, assim É a prova, tipo, decisória Pra eu pegar esse certificado Pra finalizar a faculdade, sabe? E aí bate ansiedade, né? Principalmente pra você que já reprovou Você fica ansiosa Com medo de reprovar de novo De adiar novamente E eu vou compartilhando com vocês Hoje eu vou pegar algumas informações também Em relação ao certificado Se tem que pagar pra retirar Se tem festa de formatura Eu não sei como funciona, né? Porque como minha faculdade é AD Eu não sei esse processo, literalmente De finalizar a faculdade é AD O que que tem depois E aí hoje, como eu vou lá fazer Essas últimas duas provas Eu vou perguntar pra eles Como funciona E é isso E eu vou estudar hoje Juro hoje Nossa senhora Eu não quero nem saber desse telefone Hoje eu tô literalmente sumida lá do Instagram Porque Quero focar muito nessas provas, gente Sério, eu preciso passar nessas provas Pra virar logo isso Pra resolver minhas coisas de espaço de trabalho Tudo, sabe? Então vai ser uma chave, assim, que vai virar E aí eu vou compartilhar com vocês Então vamos lá na obra O que que acontece? Fui lá na loja da Blaise E aí ela tá aqui comprando as cubas Do Dos par dos pés Aí eu vim com ela aqui na loja E vou compartilhar com vocês O nosso escolho da Cuba Eu vou prender meu cabelo Antes de descer do carro Porque Está ventando demais Juro, vocês não tem noção Da ventania que está E aqui na loja de material de construção Tem tipo areia Sei lá, parece que eles deixaram a areia aberta E aí o vento tá batendo Tá subindo todas as areias Meu Deus Meu Deus, meu cabelo vai virar só pó Mas é isso Vamos lá que eu vou compartilhar com vocês A escolha das cubas Dos par dos pés aqui na loja A escolha das cubas Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como que aqui a gente criou em base, em ripa, ó. Gente, aí a curva. A curva ficou até pequena, quase, pro tamanho. Mas isso tá cadeira, né? Ainda tem a poltrona. Não, não tem a poltrona. Pois é, olha, gente. E as duas cubas. Olha que lindo. Gente, que legal. A encarnação vai passar por baixo. A gente vai envelopar tudo de adesivo, laminado, adesivo. É, agora ele tem que calcular. Então, porque vai ficar duas cirandas, né? Duas cirandas. É pra elas trabalharem, ó. Vê. Tá bom, né? Mas você viu? É isso que eu falei. Uma bancadinha aí, pra o pessoal botar o pé. E vai entrar a bica dourada. Lateral. Ah, é. Saindo. O suporte aqui do pé. Então, eu acho que vai dar até pra gente colocar uma... Uma homenzinha, igual você tá falando. Pra colocar as pedras naturais, as flores. Ó, gente. Eletrofita é a melhor opção pra passar. Olha só. Tomada. Ponto de tomada. Tá vendo? Ela é super funcional. Você não precisa quebrar a parede. Puxa a eletrofita, ó. Esse aqui era um ponto que a gente tinha. Puxou uma pra cá, pra arandela. E puxou outra pra cá, pra arandela também. Tá vendo? Foi isso, ó. O esparro vai ficar assim. Aqui a gente vai revestir com o laminado. Vai passar LED. Aqui vai ter que finalizar, né? Vai ter que fechar. E ficou assim, gente. Ó, o que vocês acharam? Vamos ter acompanhado. A tinta, né? Isso. Oi, gente. Compartilhei com vocês lá no espaço da Karen. Conseguimos achar a cuba. Compartilhei com vocês, né? Fomos na Neroi e achamos a mesma cuba que usamos no projeto. Eu vou compartilhando com vocês, né? Como que vai ser lá todo o processo. E é isso. Agora eu tô indo pra casa porque eu tenho provas sete horas. Então, tem que estudar. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar mais acompanhamento de obra. Aos poucos as coisas estão se encaminhando. Como que vai ser todo esse processo. Então, espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um pouquinho aí. Tá bom? Então, é isso. Comentem aqui se vocês querem mais acompanhamento de obra que eu vou gravar tudo pra vocês. Agora deixa eu prestar atenção no trânsito. Eu estou correndo. Voltar pra casa pra... Fazer esse acompanhamento pra estudar. Eu tenho provas sete horas, galerinha. Tenho provas sete e oito horas. Aqui é a última prova que eu comentei com vocês, né? Mas já tá tudo certo. Depois eu vou ver se eu faço um vídeo falando pra vocês esse... Essas minhas duas últimas provas agora da faculdade. E é isso. Então, até o próximo vídeo. Eu falei pra vocês que eu ia gravar vlog na faculdade, né? E não ia fazer a prova. Vocês dizem que eu não vou gravar, gente. Porque vai ficar uma correria agora. Eu preciso real estudar as matérias pra fazer essa prova. E eu não quero ficar ligada em gravação, sabe? Eu preciso focar. Porque eu não posso reprovar. Nessas matérias que eu já tinha reprovado, que eu comentei com vocês. Então é isso. Até o próximo vídeo.